Oi gente, aqui vai a Bigmer e boa gente, no vídeo eu tô aqui no Roblox, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje nós estamos aqui num hobby Isso mesmo Biagrama, hobby, mas você é uma boneca de pano Menina, olha isso, olha como eu caio igual merda Maléu, que isso? Maléu, já bora lá, vamos lá Apostando que seu corpo afeta como você pula Então, se eu tiver, por exemplo, assim Ah, sei lá, não muda nada pra mim Não, pra mim tá a mesma coisa também Eu preciso tocar nos tijolos brilhantes, beleza Eu não tô nem enxergando Tem um pulão que é muito exagerado Ai meu Deus do céu, Jesus amado Pelo menos tem checkpoint, né? Vamos ver pela parte boa, né? Isso se a gente conseguir pegar o checkpoint, né? Porque eu não tava conseguindo Venha Ai meu Deus, você passou reta ali Eu não consigo pegar Eu caí Mas eu acho que é melhor do que ser uma batata É verdade, Biagrama Olha aí Meu Deus, passou voando aqui, mulher, tá bem? Como você se encontra, Belinda? Olha, já não tá com 50 mil mortes Meu Deus, será que marca as mortes? Acho que não Não sei Que isso Nossa, você viu que cada fase tem um comentário do povo falando mal do jogo? Sério? Juro? Cada... Ah, essa aqui não tem agora Mas ali atrás... Aqui, ó, aqui onde eu tomei a moto, tá marcado O povo tá estressado Olha aí, falando mal do jogo Aí pra lá também tem É que tá em inglês, né? Mas tá falando O povo tá estressado? Ô, gente Tá bem linda, né? Você traduziu? Sim, ó, traduzi Ele falou O seu jogo esbosta Ele falou isso Entendi Tem posições que você fica com o corpo que você pula mais baixo É, eu acho que quando você tá com a barriga pra baixo Não sei Não, quando você tá com a barriga pra baixo, você pula mais alto Daí quando você tá assim, reta, você... Não sei Eu ganhei um emblema De estágio 10 Problema? Você ganhou? Ganhei Não ganhou, não falou nada do ganho Eu não nem reparei, mas se você tá... Não ganhou Não ganhou Só pros ganham Skipei Ah, não, não começa É mentira Mulher Mas tem skipe grátis? Mulher Não Não tem, mulher Pelo amor de Deus, mulher Ah, tem sim ali do lado Cadê? Pular grátis em 7 minutos, ele Tá, então ele tem que carregar logo Nossa, mas tá mó fácil, Bia Game Fácil? Eu não consigo passar dessa aqui, você nem me espera também Ué, eu vou ficar esperando gente nua Lógico que vai Vou Você vai sim Não vou Você vai sim Meu briga É? Vem, meu briga É? É, mana Tem certeza? Certeza, mano Vou hackear sua conta Que você nunca vai ver Vem, hacker Vem, hacker Vem, hacker Então, só conta agora Eu vou te desconectar do jogo Ah, Bianca, me poupe Então me espera, por favor Oxe, qual que vai ser a diferença? Quando é você tem que esperar, né? Aham, e você sempre espera Verdade, Lumbia Verdade, Lumbia Verdade, Lumbia Eu tô presa na foto Você vai escutando tudo também Meu braço Meu braço Meu braço Cai pra bola Me ajude Me ajude O meu braço Tá preso Rush's Game Você pode atravessar lateralmente Como assim lateralmente? Não sei Eu tô nem aí Não queria atravessar Lá 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 Tô olhando aqui Aqui a mesma pessoa comentou duas vezes Que o jogo era ruim Mentira Comentou que o jogo é difícil Eu acho que eu tô gostando desse jogo Só que ele tá estressando Ah não É um de Game Server Tá estressando Mas ele não é ruim A gente tá andando que nem um saco de batata Apertei o R sem querer e voltei lá pra Isso porque você tá falando Ai, melhor do que ser uma batata A gente tá parecendo um saco de batata Isso não parece boneca de pano Boneca de pano pra mim tinha que estar em pé Não Ou sentada Porque normalmente quando eu vou guardar minhas bonecas Eu deixo minhas bonecas de pano Você não tem nenhuma boneca de pano O que você tá falando? Não, mas tipo qualquer boneca fica Não, boneca de pano não fica de pé Claro que eu tenho boneca de pano Você Nossa, Bia Nossa Mas boneca de pano não fica em pé sozinha Ela é de pano, né? O pano não fica em pé Claro que fica Acho que você nunca teve uma boneca de pano, Bia Você já teve? Não Então Mas eu sei como é, ué Quem disse? Na verdade eu já deu Ah, não sei Acho que não Não, não tive, não Não sei Tchau Ó, a gente tá no estágio 18 com 18% Não, eu tô no estágio 20 Então Eu ia Com 20% Sim, então eu ia falar assim que deve ter 100 estágios pra dar 100% lá em cima Ai meu Deus, ainda bem que eu sou inteligente, né? Ainda bem que eu sou inteligente Esse raciocínio qualquer um faz Ó, desse corpo aqui de boneca de pano eu acho que o que mais pesa é minha cabeça, né? Porque se eu inclino a minha cabeça pra fora Com a cabeça fora o bagulho então fica É, fica leve porque se eu empinar minha cabeça pra fora Do nada eu tô pra fora do mapa Você sabia que esses lasers não matam, né? Eu acabei de descobrir isso Sério? Sim, eu acabei de descobrir isso porque nessa fase amarela Eu saí batendo em todos os lasers e nenhum me matou Não tira nem um pouquinho de vida? Não Sério? Sim Oxi Pode testar aí, testa Quando você chegar na amarela Eu tô aqui, mas não tem laser ainda Na frente aí, pode passar de boa, pulando de boa que não vai dar em nada Ele empurrou ou eu? Sim, ele só empurra e tem hora que nem empurra Ele não mata Entendi Tem hora que nem empurrar e empurra Entendi Entendi, minha grama Tô no estágio 21 Tô no 25 Ah, legalzinho esse óbvio Vou passar até o 40, se eu tiver paciência Hum, vamos ver então se você tem paciência Ou até o 50, que é a metade Ou até o 100 também, né? Não Ah, tá bom, desculpa Tudo se eu tiver paciência Tá brava? Você tá brava? Porque se minha paciência acabar agora, eu paro de passar agora Acabou? O quê? Tô paciência? Acabou Errei Tchau, gente, até a próxima Não O que que tem nessa loja? Balão, trilha, arco-íris Aí tudo de robô, que certeza Balão? Sim, então balão Será que é igual do Natural Desastre? Ah, daí você vai sair voando pelas... 125 robux no balão Comprei Com proposta Que caro Se fosse 50 robux eu pensava Muito caro, moça Moço, não sei quem criou esse jogo Perdão Não sei Verde Azul Voei, menina Verde Vermelho Aqui, verde e vermelho Com problem? Tem coisa de escolher a cor Ah, tá Obrigada Verde, vermelho, azul e vermelho, né? Essas são só dois Vermelho e... Não Verde, vermelho Eu não consigo parar É no check point Meu Deus Eu tô sendo arremessada Me ajude Meu Deus Eu tô numa fase aleatória aqui Ai Tá fazendo, mano? Eu tenho 10 skips de graça E você? Como? Não sei Não, a gente tá marcando isso Ali embaixo Na onde? Ali embaixo Debaixo da loja Mentirosa Ai, Bia Gamer Você acha que eu acredito em você Eu acho Você ficou perguntando Uai, o único lugar que eu tô vendo que tem skip grátis É ali do lado Lugar nenhum Loja Boomboxer Grande poção Balão gravidade Configurações Redefinir para o estágio 1 Vai, redefine lá Duvida? Não, 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 não Duvido, não Não duvido, Bia Nunca duvidei de mim Não, não duvido Não duvido Ela é meio louca, gente Não vou permitir ela fazer isso Ela é meio brutinha, sabe? Quando ela nasceu A minha mãe disse que ela bateu a cabeça Aí hoje em dia ela é assim Não, você me derrubou no chão Não, você caiu das escadas Porque você é tonta Você me derrubou no chão Você não me agostava Tem uma foto só me segurando no colo Você tá com cara de quem queria me tacar no chão A partir daquela foto eu fiquei pensando Foi ela mesma Foi ela mesmo o quê? Ela mesmo que me tacou no chão Ah, foi Foi sim, B-Gamer De tanto amor Aham, foi Eu te matei de tanto amor Ai, ai, gente É cada coisa que eu sou obrigada a ouvir nessa vida Eu tô entendendo então aqui, ó Que o verde era fácil Esse aqui é médio E já já veio difícil Então a gente tá lascado, né? Ou será que não? Tá amarela, hein? O que foi, mano? Gente, ela tá bufando aqui Respirando fogo pra não explodir E você nem chegou no estágio 40 ainda? Ou chegou? Chegou não Você tá bem? Você tá vendo ali no lado do estágio 40? Eu não estou ali do lado aberto Você tá bem? Tá no 33 Ok Mas tá tudo certo, irmã A vida, sabe? Ela é bela Sabe? Lembra que seu nome seja Bianca e não bela Mas a vida é bela E é isso, sabe? Tá bom? Irmão, qual que eram as cores? Verde e vermelho É só duas cores? É Verde e vermelho Mentirosa Acreditar quem é bobo Que engraçada essa menina, gente Saiu azul Não, não Eu tô te vendo Como? Ali, ó, pulando ali na frente Parecendo um boneco de pano Esses lasers não matam, mas eles tacam a gente pro alto Sim, sim Eu tava voando agorinha Ah, be a gamer O que eu faço? Essa fase é difícil Que fase? Essa aqui, ó Eu não consigo encaixar meu boneco Eu também Fiquei meia hora nessa fase de bota Você é laranja? Mudou do laranja Vou fazer um comentário ruim do jogo também Your game is ruin Crash O jogo é um lixo Crash? Crash Isso significa lixo? Crash Trash? Sim Crash Trash Ok Your game is horrible 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 Nossa, be a gamer Para com isso Eu tive que fazer isso com as pessoas Ó, meu pote tá realmente muito pesado Meu pote tá me levando pro chão Ai, eu tô ficando um triste Eu não consigo passar Eu não queria ser uma boneca difícil Ah, eu tô pular grátis Ah, eu também pulei E a fase era difícil? Era Certeza? Sim Ou você só pulou porque você é topa? Era difícil, só que era difícil E outra, eu busquei pé mesmo Não sou Tá bom, pulei também, desculpa A fase era difícil? Era Eu não tava conseguindo encaixar o boneco ali Como o boneco tava aparecendo Ai, gente, cansei, desisto Ô, mano, faz isso não, véi Pelo amor de Deus Problema Não precisa acreditar, não Mas, boa, gente Comenta comentários se vocês querem mais escape Esse óbio aqui no canal Comenta aqui não Oxe, eu quero sim Tá, doja? Não se comprei Nesse exato do blog Os links estão aí embaixo Na descrição Use o QR Code BIA GAMER Quando for comprar Robux O prêmio Escreve lá BIA GAMER E entre em todos Nossos redes sociais E entre em nosso servidor Do Discord Então, gente Esse é o vídeo Espero que você gostou Se vocês gostaram A gente vai continuar Tchau E tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON